Olá a todos Chegou esse Corpo aqui de uma caixa amplificada A parte do amplificador Desse jeito aqui O cliente trouxe desse jeito Eu só recebi assim Porque é um cliente que já trouxe aqui um outro aparelho Mas eu evito as vezes de pegar o aparelho assim Porque a gente não sabe o que aconteceu com ele Mas ele chegou desse jeito aqui A gente não pode fazer certas regras na nossa vida Só faça assim, só faça assim E sempre tem o lidar com a pessoa A gente tem que Isso que nos faz diferente das máquinas Olha, tá até Veja que tá quebrada aqui a placa Então Ele disse que não está funcionando Eu não sei se está queimando o fusível Não sei Não sei o que está acontecendo aqui Mas sei mesmo Eu vou examinar Eu quero saber se você nota também Se há alguma diferença Eu estou utilizando uma gravadora É uma Sony também É a DSC-H730 Talvez eu fique com ela Não sei Mas é esse aqui O aparelho Ele tem a parte de pré Ventilação forçada Dois Quatro Seis transitores Três por fase E eu vou energizar Me surpreender Me assustar Ou qualquer coisa parecida Deixa aqui Afastado Afastado Vamos ver o que acontece aqui Chegou ontem a noite Eu não pude olhar logo E agora? Lá vai Acendeu Ficou Meio aceso A ver se tem alguma coisa Fumaçando Aí A gente não sabe tudo A gente não sabe se o ventilador Gira imediatamente Ou só depois que dispara Algum circuito Tudo isso a gente tem que levar Em consideração Então o fusível não está rompido Agora eu vou ligar Uma caixa Descobri qual é o de grave Aqui Deixa eu ver De grave é o do Twitter O que é isso aqui? Uma solda colada Deixa eu ligar uma caixa Olha só Estava tudo parado Eu coloquei a caixa Aqui a caixa Amplificada A caixa passiva E aí quando eu Conectei aqui O sinal de entrada Ele disparou O ventilador Não sei se foi O temporizador dele Porque o O dissipador não está aquecendo Não está não Isso aqui O que é isso aqui Aqui é a energia principal Ponte O retificador Onde está Está para cá Ponte Vamos ver aqui Está inciso Mas não dá Só nenhum Está ligado O volume Está no máximo Não dá Só nenhum Pelo jeito Quando está assim Mal tratado Estou ligando Para a parte Do woofer Cadê aqui Cadê a bobina O que é que ele tem Isso aqui Se ele não tem bobina Peraí Peraí Está dando baixinho Bem baixinho Está no máximo Ali o volume Está dando bem baixinho Não sei como é Que a câmera está captando Vamos ver O que está acontecendo Aqui Olha Deixa eu explicar Uma coisa Não sei se já falei Disso Imagino que sim Mas eu vou falar Novamente Você está suspeitando Ainda está o mesmo problema Aí a lâmpada Está nesses termos Agora vamos supor Que você Eu desliguei Desliguei da lâmpada Está Desliguei Daí a tomada E eu vou ligar Agora Com o alto-falante Eu vou ligar Com o alto-falante Agora Desliguei da tomada E vou ligar Com o alto-falante Ligado Aí olha o que vai acontecer Com a lâmpada Preste atenção Aí ele dá Como se houvesse um curto Que na verdade É a contra-eletromotriz Agindo no transformador Aí Você não sabe É curto Ou é a contra-eletromotriz Natural do transformador Aí você faz o seguinte Você tira Vem aqui Tira o alto-falante Tira o alto-falante Tá Aí você vem e liga Carregou Aparentemente estabilizou Aí você liga O alto-falante Deixa eu fazer aqui Um jeito Para não ter acidente Aqui Para frente Aí Tá Tá normal Então era apenas a contra-eletromotriz Para você não ficar confuso Quando você utilizar o recurso da lâmpada Agora eu vou ter que abrir isso aqui Para olhar para baixo E ver o que está acontecendo Aqui está baixo o sinal Olha Muito baixo Ele está amplificando muito baixo Olha eu tive que tirar aqui o dissipador Para poder levantar essa placa Olha Está quase para arrebentar esse fio aqui É sempre bom a gente filmar Registrar Ou refazer logo A ligação Porque isso aqui vai arrebentar Nesse negócio de manusear Puxa Encolhe Isso aí vai trazer problemas Então a gente sempre tem que ter esse cuidado Na hora de remover a placa Porque pode estar quase para arrebentar o fio E você não sabe disso A placa está bem trabalhada Houve o recondicionamento Em muitas partes aqui Porque aqui O circuito de Pré-amplificação E excitação Eles estão aqui Para cá Para o Para essa placa Apenas é a etapa de potência Olha Vê que não há componentes menores Aqui Apenas é a etapa de potência Estou de ponto 33 Eu vou olhar agora Se tem mais ou menos 15 Porque ele tem Tem integrados aqui Provavelmente deve ser o 4558 É Tem integrados aqui E é ele mesmo 4558 Vê se tem mais ou menos 15 E o cliente acabou de chegar Acabou de chegar o cliente Acabou de chegar o cliente Olha aqui Ela tem aqueles problemas Daquela cola Tem peças assim Visivelmente oxidadas E parece que ele usa Diodo de 15 volts De baixa potência Aí ele faz referência Para a base do Possivelmente BD Estes dois aqui Ele usa diodo de baixa potência Para fazer a referência De tensão para a base Então estou aí Fazer o Mais ou menos 15 Agora a parte dos resistores Olha como eles estão Estão oxidados Vou tirar essa luz Tem um capacitor aqui Que chorou Olha Vendo aqui O eletrólito Vamos ver De onde saiu Se foi do grandão Ou do pequeno Eu vou levantar a componente Fazer a referência De resistores Trocar esse capacitor Eu acho que é o pequeno Aqui olha Aqui onde eu chego Nesse análise Olha Eu troquei o capacitor Aí a tensão Mais ou menos 15 Estabilizou O som Ele está Assim Olha Ele vai aumentando 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 Isso não está certo E além do mais Ele está com Sopro de fundo Ruído assim Como se fosse O ruído branco Assim Só que mais tendencioso Para o grave Deve ser essas colas Essas Oxidações Os resistores Aqui estão bons É de 10K E de 2K7 Eles estão bons Eu vou ver Tem peça danificada Aí Alterada Muito oxidada Aquela dita cola Que é uma maravilha Para sair da fábrica Mas depois que ela Passa no dia a dia Eu troquei Além daquele eletrolítico Eu troquei o diferencial Ele está assim Vou ligar O sinal está vindo Do lado Aí começa E reduz Troquei o diferencial Que estava bem oxidado Vamos continuar Nessa luta Umas 15 Menos 15 Estão estabilizados Vamos continuar Alguma coisa aberta Ou com fuga Perfeito Vou energizá-lo Vai baixando Vou tirar da energia Aí dá um pulo Já peguei esse defeito Agora Só não estou conseguindo Lembrar Exatamente o setor Eu tirei Essas Essa cola Em muitos pontos Aqui do circuito Ali perto desse bipolar Esse capacitor Que é um bipolar Passava um Um jumper Pela lateral dele Ao lado de cá Assim Aí tinha uma cola Muito Muito comprometedora Ali Eu tirei Troquei esses dois IC Mas não era Não era a situação Aí o som Voltou a funcionar Normalmente Aqui Depois que eu tirei Essas colas Aí acho de rebentar Agora o cabo Aqui do De entrada de sinal Vou ter que tirar Aqui Para consertar A verdade é eu ter lhe avisado Aconteceu aqui Isso confunde muito A cabeça da gente Quando a gente está Testando Liga De liga É problema Justamente esse De falhar De ficar alto Fica baixo Isso confunde A cabeça da gente Assim Puxa Não estou consertando Piorou A gente tem que ter Essa Essa atenção Está energizado Pela lâmpada Tirar Da lâmpada Tenha muito cuidado Com essa cola Querido Tenha muito Muito cuidado Com essa cola Desvia Nossa atenção Prejudica Muito A nossa análise Fique esperto Ele é para 4 ohms Ele é um alto Colante de 4 ohms Que tem lá dentro Eu estou colocando Do 8 ohms Deixa eu ver como é Que está a equalização Aqui Então o grafo Está demais Né? Aqui é o paramétrico Esse aqui É o médio Esse aqui é o médio Esse aqui é o O agudo Troquei só para testar Está tudo bem Coloquei o 5 ohms Coloquei o 5 532 Coloquei o 5 532 Aí Deixa eu encerrar o aparelho E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que lhe dizer? Deixe-o lhe contar Troquei esse aqui Não era Quando eu tirei a cola Essa dita cola Aí aparentemente estabilizou Só que eu havia esquecido que eu tinha colocado 220 Aí eu botei para 110 novamente Deu problema Aí o que é que eu tinha feito? Eu troquei esse aqui Não era Troquei esse aqui Não era Aí eu quis dar uma desperta Bom Eu vou lá para perto do potenciômetro Troquei esse aqui Não era Aí Eu tive que voltar e trocar esse aqui Era esse aqui Eu tentei dar uma rasteira no defeito Ele deu uma em mim Eu tentei Eu tentei Temperatura amena, claro, estou ligando em 811 Essa música aí é a Rei das Nações Uma versão feita pelo Estúdio GR Do Rio de Janeiro, nosso amigo Rafael Gostei muito dessa versão Olha o Tupipouco aqui, como é da Vizinho Você viu a tonalidade da melodia, como ele fez? Graças a Deus, querido O que é que eu digo? Deixa eu fechar, querido Eu só não posso me responsabilizar pela ligação Tá aqui, querido, tá consertado O cliente tá aqui olhando Toda boa sorte Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau